o armamento aqui de combustível está grande eu vou sair aqui de perto aqui vou só fazer umas imagens aqui para você ver a dimensão desse acidente combustível vazando óleo de fluido vazando vou até sair de perto aqui com medo de alguma explosão então tá aí situação que ficou esse caminhão é realmente motorista aí eu tô com muita sorte né e aí e aí o pessoal e como a gente afirmou é isso aí tá eu resisto . . . . . . Você é animal ou não? Sou médico Sou médico Sou médico Sou médico Sou médico Vinha sozinho? Vinha sozinho Vinha de onde? Vinha do BVS Vinha pra onde? Pra passarão Pra margem Vem seu vô? Vem nada Desculpe Port assunto Aparentemente Não sofreu nenhum impacto grande Vou esperar o apoio da empresa Obrigado E vai o motorista lá do caminhão, tentou livrar aqui o animal, como você vê, acabou capotando o carro, né?